Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, a novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo o lançamento da Yamaha, coloca a imagem aí para a edição. São mais Z-Bikes da Yamaha, da linha BOSTER, dois modelos, a EASE e a S-Pedelec. A EASE com velocidade máxima de 25 km por hora e a Pedelec de 45. Vamos ver um motor que desperta 85 PS a 8.500 RPM. E um torque de 75 Nm. Vamos ver um painelzinho TFT de 2,8 polegadas da Pedelec, espelhamento com celular, aplicativo para celular. Aí está o painelzinho da EASE, bem mais simples no guidom do lado esquerdo. Agora vamos ver um vídeo da própria Yamaha. Aí está o painel. Vamos falar. A bicicleta pesa, ou a e-bike pesa 35 kg, a EASE. A Pedelec pesa 36 kg. Suspensão dianteira seriane. Vemos que ela é full LED no farol e na lanterna traseira. Freio a disco em ambas as rodas. Bateria de 630 watts hora e 36 volts. Produzindo um alcance de 110 km com uma carga de bateria. E eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se inscreve no canal que fortalece de coração. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. E se inscreve no canal.